Música Comandante-geral Penitelli, comissário-geral Henrique da Costa Ratetem, processo disciplinar para membro Penitelli na Enrua, nebe desconfia, hoje a arma ou de tiro cidadão na Enrua, e a município de Ilenolautem, laurela ou de reindecisão final, russi tribunal. A município de Ilenolautem e a município de Ilenolautem, que é a lideração institutiva geral, que a município de Justiça, a practicedar para acompanhar o processo, O ministro interior, o comandante-geral Penitelli, ato ralo investigação para o membro Penitelli, desconfia usar arma de tiro cidadão. O ministro interior, o comandante-geral Penitelli, não se comportam para os colores do ministro interior. Agora precisa do comando para dando investigação, para fazer o investimento paraersistir aquilo, assim só usar este modo para os colores. Quando citar a faculdade, se aplica a penanza de recherches. Antes de acontecer, membro Polícia Nacional Timor-Leste, Rússia Unidade Batalhão, Ordem Público, o inicial DJ, Tiro Torar Cidadão Ida, Ronaranzo Livio Pereira e Akadir Hun Dili, no membro Penetelicelo, o inicial AR, Tiro Torar Martino Gonçalves, Nyaayn e o município Lautem. Em Berenciana Martins, Marito da Costa, Jemen.